Golzinho salvador hein Eita Mas que porrada que o Pedro deu Rapaz, que loucura Acabou o jogo, acabou o jogo Flamengo 2x1 Polêmicas né Mas eu acho que tem muita polêmica aí Que a própria imprensa se cria Porque entra na pilha Acha que o VAR demora demais Eu até acho que o VAR demora demais Mas é melhor demorar demais e tomar a decisão certa Do que ir rapidinho E fazer cagada E a decisão é errada né Eu fico até assustado com muito clubismo Que eu vejo por aí, tem uns grupos que eu participo Os caras falando que não foi pênalti Cara, pelo amor de Deus O cara deu uma cotovelada no Bruno Henrique Não foi pênalti, o que é pênalti velho Pelo amor de Deus, vamos deixar o clubismo de lado Vamos deixar o clubismo de lado E vamos, meu, o clubismo segue os caras Que absurdo Meu Deus do céu Mas vamos lá né Só que antes eu quero falar pra você Que esse vídeo aqui é patrocinado pela One Xbet Uma empresa global bookmaker Cooperação com o Barcelona e outros times de futebol Fornece em grandes ganhos Pagamentos rápidos E é o mais confiável bookmaker do mercado Há apostas não só em esportes Mas também em esportes Campeonatos do Brasil Liga dos Campeões E outras ligas também estão na linha da One Xbet E aí você acessa lá E vai ter os jogos disponíveis pra você Não perca tempo galera Vai lá Se inscreva Faça um depósito Use o meu código promocional O Palmeirense 1X E obtenha a dobra do seu depósito Se depositar 50 ganha 100 Até Bônus de até 300 dólares Este no seu primeiro depósito Ao clicar no link do comentário Que está fixado ali Você dá a chance de eu continuar trabalhando aqui pra você Fazendo vídeos Então ó Cede o link Cadastre-se Faça o seu palpite pro vencedor E seja vencedor Com a One Xbet E depois disso tudo aí Vamos pro vídeo né É isso aí galera Pois é né Jogo dificílimo aí Na estreia do Flamengo Contra o Atlético Goianiense Lá no Serra Dourada Aliás né velho Um gramado vergonhoso né Cheio de areia no campo Cheio de buraco velho Que vergonha né dona CBF Como é que você pode Deixar Um gramado desse Num campeonato brasileiro Que porra velho Pra prejudicar o Flamengo Prejudica o Atlético Goianiense Prejudica o futebol brasileiro Prejudica a qualidade velho Que coisa feia um troço desse né Pelo amor de Deus Que gramado horrível Aí cara Por mais que os caras sejam bons ali velho O jogo não vai ser Aquilo que deveria ter sido Se tivesse um gramado melhor né Mas né Fazer o que né Tem que rever isso aí né dona CBF Não pode deixar Pelo amor de Deus né Eu pela primeira vez fiz um roteirinho aqui Eu nunca tinha ficado anotando os lances do jogo cara Mas eu vou anotar pra ver como é que vai ficar tá Então assim ó O jogo O primeiro ataque do jogo foi do Atlético Goianiense Na cabeçada que o Rossi defendeu O Cebolinha depois deu um chute forte de fora da área Assustou Mas não chegou Isso foi aos sete minutos Aos três minutos foi expulso lá o Jair Ventura né Porque ficou bravo lá Que não deu cartão pro jogador do Flamengo e tal Aos dezoito minutos o Cebolinha perde o cruzamento né Do Arrascaeta e vai pra escanteio Ah e o curioso que na expulsão do Jair Ventura O Tite foi e defendeu o Jair Ventura lá pro quarto árbitro Bravo cara Sei lá né Tentando já De repente ele achou injusta a expulsão do Jair Ventura né De repente foi exagerada por parte do árbitro E aí o Tite foi lá Brigou Meteu a boca né Bela atitude do Tite né Muito bela atitude dele né Mas continuando né Aí aos 33 o Rossi fez uma defesa salvadora né Num ataque do Atlético Goianiense Aos 34 o Cebolinha leva uma cacetada no tornozelo Que depois ele no segundo tempo não volta Por causa dessa porrada que ele levou Aliás o pessoal do Atlético batendo bastante Forte, entrando forte na jogada os caras véi Aos 36 aí o Ayrton Lucas parece que ele levou um chute na boca véi Por aí você vê como é que tá né cara E aos 42, aos 38 O Ayrton Lucas depois pegou uma bola lá na lateral Ficou sozinho, ninguém encostou com ele Porra, foi assim um absurdo né Em que alguém encostar pra dar sequência na jogada Acabou levando uma falta né Normal Conseguiu chamar a falta Aos 42 o Pulgar chutou de fora da área fraco Só atrozou pro goleiro Aos 43 o Vinha também fez um cruzamento perigoso Mas ninguém pegou na área Teve oito de acréscimo E aos 45 Teve lá um suposto toque na área de Toque de mão na área do Atlético Coenense Mas o Vai não chamou Ninguém reprisou nada Ficou por isso mesmo Tá E aos 46 Né Uma falta de um no Pedro Que tava avançando pro gol Indiscutível O cara é o último homem Foi expulso Expulsão Sem discussão nenhuma Né E aí na cobrança dessa mesma falta O Delacruz faz um golaço Que coisa mais linda do mundo né véi Faz tempo que eu não vejo gol de falta bonito assim É muito raro né Hoje em dia Porque o jogador não treina mais né Mas foi um golaço né Fantástico o gol dele né Aí no segundo tempo Como eu disse Cebolinha não volta Entra o Bruno Henrique no lugar dele Que não jogou nada também o Bruno Henrique né Vamos falar a verdade né Aos 6 O Ayrton Lucas Toma o chapéu do cara E mais conseguiu se recuperar Que se ele não se recuperasse Ia ter gol O cara ia entrar com bola E tudo dentro do gol Tá Aos 14 Teve uma cabeçada perigosa Do Léo Pereira Que não deu em nada né Foi pra fora Mas foi uma cabeçada Perigosa Aos 17 O gol de cabeça Do Atlético Goianiense Lembrando Com um a menos em campo Atlético Goianiense Um cruzamento Na área O cara subiu com o Ayrton Lucas E o Ayrton Lucas Não conseguiu acompanhar o cara E o cara fez de cabeça né Aí teve um pênalti né Ah desculpa Aos 21 A cobrança de falta Do Atlético Goianiense Que foi perigosa Aos 22 O Rossi Num escanteio Defende uma cabeçada Dos caras do Atlético Goianiense Os caras estavam atacando Bem aí Imagina Com um a menos hein Aí teve o pênalti Pro Atlético Goianiense Que era salvador Que o Léo Pereira Fez uma besteira velho Mas que infantilidade Do Léo Pereira né Meu Deus Pra que fazer aquilo velho O cara saindo Ele foi O cara Deu uma Assim Tipo Colocar a cabeça na mão Na bola do Do Rossi né A cabeça na bola É boa né Ele fez assim Com a cabeça Aí o Léo Pereira Foi lá Empurrou o cara Dentro da área E o juiz deu pênalti velho Que cagada né Que infantilidade né Mas por sorte Do Flamengo O Shailon perdeu né Bateu na trave E o Rossi Tinha ido no cantinho Certinho né Mas eu acho Que ele ia pegar Aquela bola Mas bateu na trave E perdeu a chance De virar o jogo Com um a menos né Tá Aí depois teve um choque Feio né De cabeça na área Do Atlético Goianiense Lá entre o Vinha E o Adriano Martins Cortou a cabeça Cortou a cabeça do cara O Vinha ficou meio abobado Os dois tiveram que ser trocados Aí entrou o Gerson No lugar do Vinha Aos 31 Entrou o Carlinhos No lugar do Léo Pereira O Carlinhos também Estreando Pegou um pouco na bola ali Deu uma cabeçada Mas não Foi só isso também Aos 37 Gol do Atlético Goianiense Mas aí foi impedimento Impedimento daqueles Milimétrico do VAR Mas milimétrico Que sorte né Aí o VAR não confirmou o gol Confirmou o não gol Tá Aos 45 Ayrton Lucas Dá uma paulada na trave Bonita paulada Que dó não ter entrave Aos 47 O Lohan entra em campo Aos 11 minutos É no lugar do Do Delacruz né Aos 11 minutos Já cresce 51 Teve um O Pedro de cabeça No escanteio Levou perigo Mas não deu Aí o provável Pênalti Bruno Henrique Pênalti né Pênalti Que eu coloquei provável Aqui Porque cara O cara subiu Deu uma cotovelada O cara fez isso aqui Mano Aí eu vejo Nos grupos Os caras falando Ah Varmengo Meu Vamos deixar o clubismo De lado Eu vi Vascaíno Que eu conheço Falando Que absurdo Para com isso Outros palmeirenses Amigo meu também Que vergonha Que vergonha Eu sei Não ver a verdade Pelo amor de Deus Eu acho absurdo Isso Assim quanto é contra o Palmeiras Que nem um pênalti Do Henrique do Santos Um monte de gente Falando que não foi pênalti Porque ele foi muito pênalti É um absurdo O clubismo Cega as pessoas Vamos parar com isso Vamos ver a coisa certa E aí No pênalti O cara levou o cartão vermelho Porque deu a cotovelada O cara foi para o VAR O juiz foi Voltou para o VAR Foi uma novela Aí o Pedro fez o gol 56 Ainda teve 16 minutos De acréscimo Contando com os 11 Que já tinha Deu mais 5 Aí acabou o jogo E aí a imprensa Detonando a arbitragem Porque a arbitragem É uma vergonha Mano Para Eu entendo Que a arbitragem No Brasil é ruim É ruim Mas nesse jogo Em particular Eu não achei O juiz Ele teve decisões Difícil para ser tomado No jogo Esse que é o problema E aí os caras Descem a lenha Porque demora Porque é Globo A televisão Ela não quer que avance Muito para frente o jogo Ela tem a gradezinha dela Que ela tem que cumprir Por isso que ela Desce a lenha no VAR Faz favor Pelo amor de Deus Então o jogo O Flamengo venceu 2x1 Foi difícil para caramba A Treca Goianiense É muito guerreiro Esse time Com um a menos Deu trabalho para o Flamengo Chegou a fazer o gol Mas foi anulado pelo VAR Bem anulado Porque teve a linha lá Traçou Foi certo Eu não gosto Daquele tipo de impedimento Aquele tipo de impedimento Para mim é sacanagem Mas é a regra De uma hora mudar Eu acho que tem que mudar Para mim tem que ser Um corpo na frente Ou um meio corpo Sei lá Porra Se o cara está na mesma linha O meio corpo Na frente Não pode ser impedimento Com o pezinho Não pode Estraga o futebol Isso aí Mas beleza Está na regra É isso O Palmeiras já se beneficiou Com isso também Várias vezes Foi prejudicado Com esse tipo de pena De impedimento Várias vezes Acontece Normal Mas o dia que mudar A regra Vai ser melhor Para todo mundo Eu acredito nisso As estatísticas do jogo O Atlético Goianiense Finalizou 11 vezes Acertou 4 no gol E o Flamengo Finalizou 15 Acertou só 2 no gol O Atlético Goianiense Mais efetivo O Rossi Teve mais trabalho No jogo hoje Mas quem venceu o jogo Foi o Flamengo 32% de posse de bola Apenas o Atlético Goianiense Contra 68 do Flamengo Para você ver E o trabalho que deu Esse time Por que? Ficava atrás Contra ataques Toda hora É foda jogar com um time Assim na casa deles ainda É uma sacanagem Do caramba Na minha opinião Na minha opinião Ó 211 passos Do Atlético Goianiense Deu no jogo inteiro Contra 4,69 Do Flamengo 71% apenas A precisão de passos Do Atlético Goianiense Abaixo da média E o Flamengo Com 86% Acima da média 12 faltas De cada lado Porém Eu acho que as faltas Do Atlético Goianiense Foram mais Mais porrada Tanto é que 5 amarelos Para o Atlético Goianiense 3 do Flamengo 2 vermelhos Para o Atlético Goianiense Mais um vermelho Para o técnico Que segundo o Tite mesmo Confirmou Não foi justo Mas aconteceu Impedimentos 2 do Atlético Goianiense 1 do Flamengo E 4 escanteios Para cada lado Flamengo Sai com vitória Vitória difícil Vitória suada Mas essas coisas Barulho Mas isso aí É que dá valor Depois no time Que Porra Com uma vitória dessa Acho que une mais Do time Porque fica difícil Os caras Querem vencer Os caras se unem mais Porque foi mais pegado Mais complicado É uma vitória suada Mais gostosa Até Para quem joga A torcida não gosta muito Assim de ver isso Mas você vê que os caras Não desistiram Nenhum momento Tentaram o jogo inteiro E aí aconteceu De vencer Se o resultado É justo ou não Eu sempre falo Quem faz Quem fez gol É justo o resultado Porque fez o gol Não tem esse negócio De que Ah o outro Fez mais guerreiro O outro ficou com um pouco Ficou com a estratégia Por uma bola E o Flamengo Propôs o jogo O tempo todo Então é justo o resultado O Flamengo ganhar Ah mas não jogou muito bem Teve dificuldade Foda-se mesmo Ganhou o jogo Ganhou o jogo E é isso que importa Três pontos na conta Entendeu? Não adianta querer fazer Jogar bonito e perder Não adianta também ter Toda essa garra Que a Tres Goiânia Fez aí Exagerou Na dose Das faltas Teve dois caras expulsos E complicou o jogo também Deveria ser um pouco mais comedido Senão talvez Poderia ter O resultado diferente Mas não foi isso que aconteceu Então Parabéns para o Flamengo Pela vitória Parabéns para a torcida do Flamengo Que está acompanhando E vamos deixar o clubismo de lado Meu Foi pênalti Pelo amor de Deus Falar que aquilo não é pênalti O cara sobe Deixa o cotovelo Na boca do companheiro Não é pênalti Pelo amor de Deus Ah vai tomar banho Você que acha isso Pelo amor de Deus Se fosse contra o seu time Você ia ficar reclamando Foi pênalti É bem assim que funciona Valeu? No mais tranquilo Muito obrigado a todos Ah não Vou falar aqui a escalação Não falei escalação A escalação do Flamengo Entrou aí com Com o Rossi O Vinha Léo Pereira Fabrício Bruni Ayrton Lucas Nicolás Delacruz Pulgar Everton Cebolinha Arrasca Retrolizar Hoje Pedro Aí de mãe Entrou Lohan Carlinhos Bruno Henrique Vitor Hugo No segundo tempo Beleza? Tá? Muito obrigado Espero que o Vinha esteja bem Espero que o jogador Do Atlético Goianiense Esteja bem Que foram para o hospital Porrada de cabeça feia Chegou a abrir a cabeça do cara Beleza? No mais tranquilo Até mais Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL